E aí pessoal olha só que duas figuras incríveis nós estamos aqui no canal do TV além dos viajantes do tempo dando um giro aqui na cidade de Limeira para prestigiar a o primeiro dia da exposição dos 70 anos de Dex aqui no espaço em Jepe isso aqui é muito legal então tem duas parcerias aqui né o que eu quero falar para você deixar claro aqui ó Renato Frigo esse é o cara que está por trás aí dos bastidores começou a promover a fazer toda essa realização do evento e Adriano Rainho que é o responsável por todo esse acervo que você já vai estar prestigiando e vendo aqui no canal TV além com esse vídeo então meus amigos e são amigos pessoais meus também né olha que legal isso que é bacana então agora o que nós vamos fazer nós vamos pegar um apanhado geral o que eles estão achando dessa exposição do primeiro dia de exposição só lembrando a todo mundo aí que vai de 1 a 30 de setembro no espaço em Jepe aqui no Largo da Boa Morte número 118 cidade de Limeira tá legal depois eu vou deixar tudo bonitinho escritinho aí não vai ter erro para você não perder nenhuma dessas relíquias dessas raridades que tem por aqui bom então vamos lá meus amigos quem vai falar primeiro aí o que vocês estão achando o Renato já apontou lá então o que você está achando Rainho e qual é a sua o seu grau nós sabemos claro uma pergunta óbvia o grau de satisfação de estar fazendo de estar participando mais uma vez desta vez um espaço maior dedicado a você um espaço que graças ao Renato e através do espaço liberado aqui na em Jepe foi proporcionado isso a você o que você está achando de tudo isso além do lançamento do livro também não sei se você vai querer deixar mais para frente ou não bom a gente aqui tem que agradecer inicialmente né Paulo Levi que é o dono do espaço em Jepe que é aqui da cidade de Limeira né é um empresário mas é um empresário muito atuante na área da cultura apoia em todos os sentidos a cultura aqui da cidade de Limeira colocando sempre Limeira lá em cima no topo e o mais legal é que ele gosta de tex ele curte tex wheeler então isso facilitou e muito né para a gente poder entrar nesse espaço maravilhoso vocês vão ver aí a partir da exibição das imagens do nosso time de TV além do meu grande amigo aqui que está me ajudando me ajudou bastante também e através de tudo isso com o meu amor com a minha paixão de criança porque eu desde os meus nove anos de idade que eu curto o gibi eu leio o gibi sabe faz parte da minha vida aos 12 anos eu fui apresentado a tex eu estava acostumado com os jibizinhos da Disney e com 12 anos eu fui apresentado por tex comecei vi aquelas histórias em preto e branco no início sabe não me interessei coloquei em cima de uma prateleira foi um presente de um amiguinho da escola e depois de duas semanas fui lá peguei a não tinha que fazer fui lá e peguei uma revistinha para ler a partir daquele momento comecei a ler não parei mais depois fui até o fim e hoje eu não consigo ficar sem ler tex wheeler é o meu irmãozinho mais velho até você comentou do livro o livro é o nome do título do livro que eu fiz aqui com muito amor com muito carinho o guia do colecionador brasil com a colaboração do renato frigo esse livro ele mostra exatamente isso essa paixão de criança porque eu não tinha três irmãs mais velhas que eu e essas três irmãs elas não gostavam elas tinham eram mulheres que eu não curtia lógico né as brincadeiras delas então eu me apegava ao gibis a jogar futebol jogar bola essas coisas desse tipo e foi assim que eu conheci o tex wheeler e o tex wheeler se tornou o meu irmão mais velho e o nome o título do livro é meu irmão mais velho tex wheeler recomendo para vocês faz parte do guia do colecionador tex brasil o primeiro volume nós pretendemos a partir desse momento lançar o volume 2 o volume 3 e o volume 4 e aí dessa forma o guia completo então quem for colecionador de tex wheeler e das revistas bonelli vai ter que ter este guia né renato do lado ali na prateleira na sua estante de casa porque ali vai ter tudo eu fiz um trabalho árduo gente muito árduo mesmo foram horas e horas sem dormir muita pesquisa na internet vocês vão ver nesse primeiro volume coisas que nem na itália tem gente vai ser uma comparação de tudo que saiu aqui no brasil na década de 50 com as primeiras séries italianas gente lá na itália não tem isso as imagens de todas as capas italianas das primeiras séries e das revistas juniors aqui no brasil comparando entre elas uma coisa realmente assim sensacional vocês vão ver diferenças de capas capas que saíram lá e não saíram aqui modificações que os desenhistas brasileiros fizeram aqui devido a dificuldades que existiam aqui no brasil a questão de cores e mesmo alguns quiseram fazer algumas modificações nos desenhos ficaram até curiosos interessantes mas principalmente as cores totalmente diferentes das que foram utilizadas na itália eu tenho uma pergunta para fazer já que você já deu de primeira mão né que esse é o volume 1 sim a verão certamente devido ao sucesso de venda tenho certeza principalmente da legião enorme que existe de fãs adoradores de tex então a pergunta que eu faço qual é a data de lançamento certinho o pessoal precisar ter a necessidade de comprar e ter no seu acervo né principalmente na sua coleção pessoal particular ou até de repente já que você citou que é um guia de tex talvez você comece a partir de agora a pensar em colecionar também então tem uma nova geração aí que precisa se interar nisso também é isso mesmo a partir desse momento né pode existir isso essa questão de é um dos nossos trabalhos como você né ximite você tem esse canal seu grupo lá você já foi radialista já teve é programa de tv você é um apaixonado pelos desenhos animados pelas histórias dos quadrinhos pelos seriados e você sabe bem que esse trabalho que eu e o renato frico estamos fazendo exatamente esse divulgação das hqs para as novas gerações né renato e a data do lançamento dia 22 de setembro dia 22 de setembro vai cair no sábado aqui na exposição do tex da tex 70 aqui na ingepe no espaço ingepe em limeira o lançamento do livro estaremos aqui eu e o renato frigo autografando o livro fazendo explicando pra vocês gente eu já garantiu meu viu dá licença que o cara além desse artista é meu amigo também opa esse com dedicatória dedicatória especial para o meu amigo ximite e também pra você que estiver lá a gente tem isso o colecionador do tex ele tem isso a divulgação pelo caráter pelos valores morais que ele tem nas histórias dele o que me apaixonou mais nas histórias de tex é isso o caráter você ter a sinceridade a honestidade procurar sempre ajudar as minorias os índios os negros aqueles que eram perseguidos pelos poderosos pelos corruptos então isso torna o tex hoje em dia muito atual tanto bandido que tem por aí que a gente precisava do tex aqui gente que não ia sobrar um nessa política brasileira mas saindo fora um pouquinho da polícia a gente vai ficar chateado voltando para o mundo do tex tex é um exemplo para as novas gerações então vamos fazer isso vamos trazer as novas gerações para lerem tex eu tenho certeza que a partir do momento que ler um tex pronto vai ser pego como eu fui pego e eu fiz isso também pro renato eu apresentei tex pro renato e hoje nós estamos aqui juntos dois amigos dois loucos dois malucos aqui ó lutando pelas histórias do quadril então ó pessoal só pra vocês terem uma ideia talvez o som não vai ficar perfeito eu tô tentando e infelizmente eu tô enquadrando muito perto muito próximo deles mas não tem jeito quanto mais longe ficar mais distante vai ficar o áudio e o som não vai ficar legal tá então mas é isso aí a explicação já que você falou de ter apresentado o tex ao renato então vamos seguir agora para o relatão é esse tá pensando que ele vai fugir também do estrelato agora renato a pergunta principal porque é a nossa relação o meu relacionamento com você praticamente começou agora e eu já posso sentir também essa não só com relação ao tex mas uma relação que existe entre esses colecionadores independente da geração a idade o que eu posso sentir que existe uma relação de amizade de companheirismo que é raro hoje em dia principalmente a nível geral eu falo assim é uma amizade sincera desprovida de interesse então a pergunta que eu faço pra você renato se você já coleciona tex ou não mas o principal fator como é que partiu surgiu essa ideia de você fazer um evento grandioso desse entre tantos outros que você faz você também é responsável pelo festival de quadrinhos aqui da cidade de Nimeira eu não sei se essa bateria vai dar vai dar tempo mas se você puder explicar pra gente seria muito legal aí para o pessoal que não te conhece também claro com o maior prazer o colecionador de HQs o grupo lá no CCU que tem mais de 20 mil falar nisso falar nisso eu tava conversando com ele em off no messenger esse cara aqui quase me infartou ele falou que ele tem só 20 mil em três casas cara dá pra acreditar nisso é só tem maluco aqui cara e você é outro não eu sou eu sou maluquinho eu sou menino maluquinho só eu sou criança a verdade sim a verdade é essa todo mundo é fanático daí que vem a origem da palavra fã e a gente realmente se entrega pra esse fanatismo como a gente tá fazendo aqui essa ideia de fazer uma homenagem ao tex nasceu no passado durante a comicon tava conversando com o pedro mauro a gente lembrou também do aniversário do tex o Rainho sempre foi o sinônimo do tex sempre pra todo mundo ele já é bem famoso por causa disso e foi ele que me apresentou o tex então a minha coleção de tex ela é pequena ainda mediante o resto que eu tenho mas agora o meu lado colecionador garimpeiro vai falar mais alto certo então também vou começar a correr atrás cada vez mais apesar de que das histórias que eu li eu já percebi o DNA da história do tex que é pra mim as coisas mais importantes como o Rainho já falou tudo eu vou falar só da parte da amizade que pra mim é uma coisa que fica muito clara no tex e fica muito claro entre nós dois também do mesmo jeito que o tex é o irmão mais velho dele ele é meu irmão mais velho ele que tá me apresentando essa versão do tex que eu ainda não conhecia tá me levando pra ter essa possibilidade de fazer uma exposição junto com ele pra gente mostrar como o legado de tex é importante e aí trazer todos os partes e reunir todo mundo pra fazer o que? celebrar a nossa amizade mostrar que a gente tá junto que o mercado tá ruim a economia tá ruim tá tudo ruim mas nós estamos aqui juntos desculpa atrapalhar você me falou uma coisa que me marcou muito esses dias aqui quando a gente se conheceu pessoalmente assim como aconteceu comigo e com o Rainho antes de nos conhecer mas foi muito legal o que você falou e marcou tex aproxima as pessoas exatamente isso é um poder ele faz um relacionamento legal tem esse poder olha que força tem isso aí tem esse poder exemplo nosso aqui entendeu? então realmente a nossa amizade já deu vários frutos e vai dar ainda muitos outros porque são dois colecionadores que amam histórias em quadrinhos e que fazem coisas para outros colecionadores o nosso foco sempre foi esse quando a gente tá pensando em qualquer coisa a gente fala nossa os colecionadores vão ficar malucos com isso porque são dois colecionadores a visão do colecionador entregando coisas para outros colecionadores e a gente só faz isso movido por amor é a única coisa que realmente faz a gente se matar do jeito que a gente se matou para poder começar essa exposição para depois lançar o livro e daí terminar tudo com o festival que vai ser a grande homenagem aos 70 anos de Tex Wheeler e a gente quer com isso começar uma nova tradição de todo setembro a gente se reunir para poder festejar os quadrinhos festejar Tex e ver os amigos e celebrar essas amizades o Tex completa 70 anos qual dia que é? 30 de setembro 30 de setembro o dia final do festival de quadrinhos de limira e da exposição Tex e setembro inclusive vai ter um bolo hein exatamente gente vocês não podem ver no dia 30 de setembro 29 e 30 aproveita e já vem nos dois dias 29 de setembro um bolo de aniversário gigante com a imagem bom não vou contar a imagem não vou contar a imagem ó pessoal ele já abriu mais ou menos uma deixa aqui vocês querem comer o bolo do Tex eu não quero venha comemorar aqui com a gente o evento é gratuito tudo que a gente faz é gratuito justamente porque a nossa intenção como o Rainho falou é divulgar é mostrar que Tex está mais vivo do que nunca que ele vai chegar tranquilamente aos 100 anos e que a gente vai estar aqui se Deus quiser para celebrar tudo isso porque desde o começo foi Deus que fez tudo isso acontecer para a gente então isso ficou muito claro para mim e para o Rainho e a gente está junto nesse propósito de fazer isso dar certo tanto que está dando e sempre as dificuldades foram aparecendo né Renato aí eu pensava não sei o que pronto Deus abria a porta e a gente ia por que que ele abria a porta por causa dessa vontade dessa gana que a gente tem do nosso trabalho porque Deus está com a gente exatamente por causa disso né Renato a gente tem a vontade a força o trabalho a gente não pede para Deus e fica ali ó não fica correndo atrás mesmo para procurando fazer o melhor é lógico vocês vão ver isso no livro vocês vão ver isso na exposição e no festival bom gente a bateria está indo desse celular que vos fala também então nós vamos fazer o seguinte agora aqui no TV além aí os viajantes do tempo o Chimitão vai pedir uma palavra final aos dois o que que vocês esperam qual é a expectativa diante disso já deu para pegar essa interação que o Renato falou essa integração das pessoas prestigiando essa exposição mas a expectativa e a responsabilidade a cada ano que segue que vai vir já que você Renato citou o fato de todo mês de setembro aproveitar essa oportunidade do aniversário de tex fazer prestar uma homenagem a ele obviamente a partir de agora a responsabilidade fica maior pelo grau de envolvimento e pelo acervo gigante que esse cara aí do seu lado tem então eu queria ouvir a palavra final de vocês o que que vocês esperam além do sucesso que já é óbvio que vocês já estão tendo aí parabenizar também ao Renato por essa por esse evento fantástico sensacional Renato já é conhecido é professor de faculdade aqui ó gente vai acabar a bateria se eu for falar toda a profissão acadêmica desse cara e mais o que ele faz aí tá e mais o Adriano Rainho então eu queria ouvir de vocês aí o que vocês qual é a expectativa de cada um vamos lá Rainho você primeiro bom primeira coisa o que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte aproveitar porque situações como essa gente são setenta anos setenta anos de um herói das histórias de quadrinhos hoje com o término das edições da editora Abril da Disney Tio Patinhas Pato Dona Mickey Tex Wheeler é o personagem das histórias de quadrinhos mais longevo das histórias desde 1971 com a editora Vec depois editora RGE Globo mitos gente é um personagem é um herói das histórias de quadrinhos e um herói editorial então essa é a oportunidade são setenta anos não é para qualquer um estamos comemorando aqui em Limeira Renato fazendo uma homenagem de primeira nossa eu acredito que os italianos os portugueses os italianos principalmente eles vão ver isso daqui imagens disso e vão sentir orgulho dos brasileiros porque os brasileiros estão fazendo algo de qualidade fazendo uma homenagem no nível que Tex Wheeler merece tá e o mais incrível ainda desculpa interromper com material e capas inéditas até como você citou que nem na Itália tem sim então isso é importantíssimo vocês vão ver no Guia do Colecionador Brasil imagens que nem italianos tem das coleções italianas fazendo um relacionamento entre a coleção júnior brasileira e a coleção da italiana das primeiras séries italianas mas o mais importante de tudo isso gente eu tenho certeza que o Renato também a gente vai pedir isso para você gente é apoio na questão da valorização das histórias de quadrinhos tex wheels para nós é o que importa mas a gente precisa do que gente é apoio tá porque é muito bonito lá se o cara mora ali perto mora em São Paulo cara não custa nada dá um jeitinho vem aqui em Limeira pega o ônibus aí duas horas de viagem você está aqui vem prestigiar os nossos eventos rapaz eu não consigo dura essa bateria aqui nós vamos ouvir o nosso amigo Renato eu fico muito eu fico muito revoltado principalmente o Renato que é da área também de comunicação é envolvido com pessoal adolescente e eu fico muito revoltado inclusive nós conversamos até quando estive lá em Itapitiringa conhecendo o quarto dos sonhos sim eu não consigo entender porque Renato aproveitar já passar a bola para você na sua mensagem final porque que tem tanta porcaria desculpa até falar mas tem tanta porcaria na televisão tanta porcaria para assistir nós temos mais de 300 canais aí 300 canais de assinatura canal fechado e ainda nós temos que ficar com controle remoto na mão procurando alguma coisa que preste será que nós mudamos ficamos mais exigentes ou realmente a qualidade caiu muito e o que existe hoje é tecnologia mas não está aliada a qualidade eu não vejo dessa forma não sei se é um modo meu errado ou equivocado de pensar eu gostaria de saber de você e mais a sua mensagem final o que que você acha disso porque eu fico muito revoltado essas coisas poderiam rolar num programa de televisão tranquilamente falei para o Rainho um tipo de assunto específico cada semana como é o quarto dos sonhos estou tentando fazer um canal legal também eu não tenho muita pressa para fazer eu sou sossegado para fazer vídeo mas é assim sabe sobre seriados desenhos gibis coleções tanta porcaria gente e a cultura entretenimento informação você não tem é mínimo o que você acha disso Renato? eu acho que essa exposição é a resposta para isso porque existe uma liberdade que a pessoa pode ir atrás daquilo que ela gosta e com a fragmentação dos meios de comunicação agora cada um olha para um lado e vê o que quer então foi justamente talvez nessa intenção que a gente se uniu para trazer o tex para dentro da pauta para trazer o tex para a mídia para falar olha tem coisa boa que vocês não estão olhando no caso todo o legado do tex tem coisas boas que vocês não conhecem vocês estão olhando para uma coisa mas vocês acham que isso é bom tem coisa melhor e essa exposição estando aberta gratuita o mês inteiro é a prova disso de que é possível eu e o Rainho estamos só começando esse é o primeiro do evento que a gente está fazendo nós vamos fazer livro nós vamos fazer evento nós vamos fazer muita coisa ainda que nós vamos falar na hora certa mas vocês podem ter certeza que nós temos a nossa união nós temos a nossa amizade nosso amor pelos quadrinhos e a gente tem fé de que isso vai dar certo e conta com o apoio de todo mundo todo mundo que gosta de quadrinhos tem que apoiar e dar força sem dúvida porque uma coisa eu tenho que falar isso também gente o que adianta você falar olha é bonitinho é legalzinho mas gente não é para você colaborar com o dinheiro não mas a sua presença se você vem prestigiar o evento aqui tanto a exposição quanto o festival de quadrinhos de Limeira você já está ajudando você já faz a diferença já faz a diferença porque quanto mais gente isso daí a mídia maior ela vai ver que a coisa é bem maior do que ela pensa porque vai despertar o interesse daí sim e outra isso dentro do que ele falou gente o país não é mais um país de criança não a maioria da população brasileira tem de 30 anos para cima e gosta disso aqui gente gosta de cultura gosta de coisa boa tá então vamos lá hein vamos com a gente vamos lá viva Tex Wheeler Brasil e aí pessoal e aí pessoal gostaram da entrevista bem legal né a exposição também lembrando que é o espaço cultural em jepe onde ocorre essa exposição do tex 70 anos é no lago da rua da boa morte em Limeira número 118 é bem no centro da cidade não tem erro tá legal de 1 a 30 de setembro e a visitação você vai ver também no na plaquinha que eu vou deixar para vocês aí do banner que eu tirei tá legal agora nós vamos para o sorteio e vamos filmar as bolinhas são 26 concorrentes para o gibi dos Flintstones editora cruzeiro de 1965 então agora nós vamos ver as bolinhas 26 participantes mais a lista que você vai estar vendo aqui ou aqui ou aqui sei lá e vamos lá vamos para o sorteio beleza segura aí bom pessoal olha só esta é a listagem dá uma olhadinha aí são 26 participantes tá desde aquele programa número 3 que nós fizemos sobre a publicação a primeira publicação quando apareceu a pedrita na revista no gibi dos Flintstones da editora o cruzeiro e vocês comentaram vocês fizeram seus comentários vocês se inscreveram no canal então eu adicionei vocês e automaticamente vocês estão concorrendo através dos comentários que vocês fizeram no canal então aqui as bolinhas deixa eu não pegar aqui nenhum reflexo aí são os 26 participantes beleza olha aí tá vamos dar um foco aqui demorou demorou para dar foco vamos lá então nós vamos jogar agora aqui no globo neste globo da morte tem todo um segredo aqui também para jogar viu é brincadeira olha lá saída pela esquerda duas três quatro cinco seis sete oito nove dez vamos lá vamos ajeitar esse ângulo aqui onze doze treze treze quatorze quinze dezesseis 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 dezessete dezoito dezenove vinte 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 e um vinte e dois vinte e três vinte e quatro e vinte e cinco e vinte e seis fechando e vamos agora providenciar o sorteio la pergunte agora nós já fechamos aqui vamos tirar essa lata daqui e vamos girar a bolinha e vamos girar o globo quem será que vai ser o ganhador vamos lá já tem um número caiu vamos ver vamos ver agora é o número cinco número cinco tá aqui esse é o feliz ganhador do gibi os Flintstones vamos ver quem é o número cinco é agora fiquei curioso vamos pegar a lista pegamos a lista Chimitão tudo no improviso aqui né meu amigo quem é o número cinco bruno ventura número cinco bruno ventura você ganhou bruno a o jibia o jibizinho a revista de os Flintstones de mil novecentos e sessenta e cinco equivalente a maio e junho olha que legal então estamos aí parabéns parabéns bruno e como é de praxe você está vendo aqui em cima olha a foto deste lindo casal Celso Siveira que ganhou o álbum de figurinhas de mil novecentos e sessenta e um álbum automóveis da editora VEC ao lado de sua esposa Cláudia obrigado meu amigo Celso Siveira Cláudia pelo carinho pela audiência aqui no canal TV a lenha e os viajantes do tempo o Celso vale ressaltar também ele é lá de Serra Negra e recebeu o álbum de figurinhas muito bacana um álbum raríssimo faltando quatro figurinhas é óbvio foi comentado a respeito mas não deixa de ter a sua grandiosidade também então um grande abraço pra vocês até o próximo vídeo nesta mesma bate-hora no mesmo bate-canal e de repente o Chimitão dá a louca e já faz um vídeo pra postar aí alguma eu já tenho até em mente alguma raridade ou algumas raridades algumas relíquias do meu acervo em duplicata e que vai diretamente aí na sua casa pra você basta você se inscrever no canal você fazer um comentário beleza? até mais gente obrigado tchau tchau